Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, espero que todos estejam muito bem. Hoje vou estar preparando um amendoim crocante. Pensa num amendoim gostoso, muito fácil de fazer e fica uma delícia. E para fazer o amendoim, eu vou colocar duas xícaras de 200 ml de açúcar, uma xícara também de 200 ml de água e meia xícara de achocolatado em pó. Aí vou misturar tudo, até dissolver. E depois que misturou bem, assim que dissolveu bem, agora eu vou ligar o fogo até ferver. Eu vou deixar levantar a fervura. A hora que levantar a fervura, que eu vou colocar o amendoim. E agora que já levantou a fervura, eu vou acrescentar 500 gramas do amendoim. E se você já está gostando da receita, não deixe de comentar e também deixar seu like. E de vez em quando vai mexendo até engrossar a calda. E você vai notar que a calda vai engrossar e também vai começar a secar. O açúcar vai começar a grudar no amendoim. E quando grudar bem, secar bem, aí já pode tirar do fogo. E depois que você tirar da panela, você vai colocar numa assadeira e levar no forno a 180 graus por mais ou menos 20 minutos, que é para torrar o amendoim. Terminar de torrar o amendoim. E olha como ficou, tá vendo? Ficou sequinho. Agora eu vou deixar esfriar para servir. E aí pessoal, gostaram da receita? Espero que sim. Gente, se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no meu canal, compartilhar e deixar um comentário. E até a próxima receita. Que Deus abençoe a todos.